A equipe da TV Câmara está aqui no Jardim Petrópolis. Nós viemos conferir a reforma de uma praça nesse local depois da intervenção do vereador Marcelo Afonso. A praça aqui era muito mato, mato alto mesmo, sabe? A gente vivia reclamando, ligando, pedindo que desse uma atenção. Aí juntamente com o nosso vizinho aqui, um trabalho de vizinhos, né? O vizinho ia e junto comigo a gente conseguiu deixar a praça desse jeito aqui, sem mato. Que foi que a gente tirou todo o mato aqui da praça. E mesmo assim era muito tempo aguardando para vir retirar o mato da praça aqui. E como é que os bancos, como é que vocês conseguiram deixá-lo desse jeito? Então, os bancos, desde a semana passada eu consegui com o Marcelo, né? O Marcelo Afonso, eu liguei para ele, pedi para ele uma atenção aqui para a praça, colocar uns bancos aqui, pedi cinco, ele colocou seis. Muito obrigado, já agradeço a prefeitura que está dando essa atenção para a gente agora. Porque a gente precisa, né? Mesmo porque antigamente com tudo aquele mato, além de bichos, tinha também, o pessoal soltava um monte de animais doentes aqui na praça. E isso, graças a Deus, parou para a gente. O que falta agora aqui? Agora vai ter que colocar uma calçada, né? A gente pretende, né? Futuramente fazer uma calçada aqui. E porque aqui tem muitas plantas frutíferas, né? A gente plantou bastante frutas aqui na praça, tudo. E graças a Deus está tudo bem. É, a Marcia procurou a gente aí, né? Porque aqui a gente sempre pediu para a prefeitura para limpar aqui, que era um mato grande aqui. Aí a Marcia procurou, precisamos desses bancos aqui, e para ver se põe a calçadinha aqui. Então ela procurou a gente, eu procurei o Marcelo. O Marcelo tem mais contato lá, né? E ele deu essa força aí, a gente agradece. Ficou melhor, né? Ficou melhor, assim, para o povo sentar aqui, os idosos. E agora, fazendo a calçada, vai ficar melhor. Como eu sempre digo, tudo isso, a contribuição sempre é do município. A preocupação da limpeza, a preocupação de se estar organizando, e como legislativo é o que eu posso fazer. É vir até o local, acionar os interessados, principalmente a Secretaria de Obras, a CEAR, que veio aqui, em parceria com a Obras, colocaram os bancos aqui depois de muito tempo. E também vamos agora enviar um ofício para a Secretaria de Obras, para a SEMA, que hoje é responsável pelas praças, para fazer o constamento em volta aqui. E essas árvores também, para abenizar todos os moradores, foram eles também que plantaram. Eu acho que é isso, é sempre estar buscando um resultado, que o resultado sempre aparece. André Godinho, para a TV Câmara Bauru. Legenda Adriana Zanotto